Magno Nazareth, em fuga, na segunda etapa, prima da salida. Onde volleve andar? Ontem a intenção era chegar na montanha, em fuga, para tentar subir com os principais da volta, mas não foi possível. A seleção brasileira está muito bem, é uma seleção muito forte e estamos aqui para tentar buscar um resultado, tentar mostrar mais o ciclismo brasileiro para o mundo. O objetivo de 2016 é tentar buscar pontos para os Jogos Olímpicos e, como eu disse, mostrar mais o ciclismo para o mundo. Jogos Olímpicos e, como eu disse, mostrar mais o ciclismo brasileiro para os Jogos Olímpicos e, como eu disse, mostrar mais o ciclismo brasileiro para o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.